Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu recebi dentre vários de lá da minha parceira Mirage, que dessa vez é um kit de Power Keratin, que é para você fazer uma reconstrução no seu cabelo. Então o kit um shampoo, um condicionador, um leave-in e uma máscara. Gente, essa máscara é top demais. Ela é muito dura, ela não derrama nadinha, ela é dura demais. Rende horrores essa máscara. E o cheirinho é muito bom. Ele é um kit que repara e hidrata profundamente. O shampoo é um anti-resíduos detox. Limpa profundamente, eliminando as impurezas e os resíduos de poluição e de cosméticos que você já usou nas suas últimas lavagens, que já sobrecarregou o fio. Esse shampoo aqui limpa tudo. Aí em seguida você vai estar usando essa máscara reconstrutora. Ela faz nutrição, ela faz uma ultra hidratação, repondo a massa proteica e reduz o volume. Quer mais, gente? E ela é maravilhosa. Gente, esse kit, ele é de reconstrução, mas ele não é aquele kit que você vai deixar o seu cabelo duro. E ele tem a queratina também. Aí você adiciona na sua máscara, você pode até passar puro e aí você enxágua. O seu cabelo não vai ficar duro, gente. Vai ficar reconstruído e nutrido com uma hidratação maravilhosa, com muito brilho e força para os seus cabelos. Se o seu cabelo está quebradiço, fraco, opaco e sem vida, use esse produtinho. E ele tem esse leave-in que você vai passar depois, que você finalizou, você lavou, passou a sua máscara, o seu condicionador. Você vai usar esse leave-in e deixar o seu cabelo secar natural. Você vai ver a maravilha que esse produto faz no seu cabelo. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a Niraj por ter me enviado mais esses produtinhos que são sempre top. Os produtos da Niraj são maravilhosos, como eu sempre indico para vocês. Um beijinho se vocês gostaram. Se inscrevam aí no canal, deixem o seu curtir, compartilhem com as amigas sobre esses produtos maravilhosos da Niraj e até o próximo vídeo. Ah, e me acompanhem lá nas minhas redes sociais, lá na minha página Dicas e Toques da Loirinha e também lá no Instagram. Beijinho, gente, e até o próximo. Tchau!